Hoje, 19 de junho, foi inaugurada a via metropolitana Camassari-Lauro de Freitas. A nova via promete reduzir o tempo de deslocamento entre a capital e o litoral norte do estado. De acordo com o governador do estado e a prefeita de Lauro de Freitas, a rodovia busca também diminuir consideravelmente o trânsito nas proximidades do aeroporto. O primeiro plano ela vai desengarrafar o trânsito de Lauro de Freitas, mas mais do que isso, ela vai dar a oportunidade de a gente fazer uma interligação entre Salvador e todo o litoral norte, com uma fluidez enorme e facilitando para que a gente dê mais conforto a todos aqueles que transitam por aqui. O objetivo dessa via é tirar o engarrafamento de dentro de Lauro de Freitas, que já é uma cidade grande, com trânsito grande, e que a passagem por dentro de Lauro de Freitas tanto atrapalhava os moradores de Lauro, como também atrapalhava os moradores que iam para Camassari, para Mato de São João, para o litoral norte. Com isso, nós resolvemos o problema do engarrafamento, pelo menos aquele componente dos carros que vão para o litoral norte, evidente que os carros que ficam apenas em Lauro de Freitas, esses continuarão, mas nós vamos dar mais segurança, a via ficou muito bonita. Rui Costa explica ainda a cobrança do pedágio na via, que só ocorrerá caso o usuário não tenha passado pela praça de pedágio na Estrada do Coco. No sentido litoral norte, não tem pedágio. No sentido salvador, o pedágio será cobrado apenas para quem não pagou o pedágio anterior, ou seja, quem já vem lá de Prado Forte, das outras localidades, e já pagou o pedágio, não pagará nesse. Inicialmente terá uma operação manual com o TIC, mas nós conversamos com a concessionária para fazer um processo automático.